E podem crer que este último episódio conduz a um clímax que só Mark Twain poderia inventar. Mostraremos algumas cenas da terceira parte de nossa história daqui a um minuto. Esta. Se o coletor de impostos escapou sem nenhum mal, está muito claro que a mulher é inocente de bruxaria. Perdoe-a. Invocar o diabo a heresia. Digo que essa mulher deve ser queimada. Que vergonha! Retire-se já para os seus aposentos. E lá reze para que Deus remova essa pedra do seu peito, trocando-a por um coração humano. Para fora está surda! O jovem mendigo Tom Kent representa o seu papel de rei muito bem. E todos no palácio acreditavam ser ele o verdadeiro rei, a não ser uma pessoa. Eu só vou lhe dar mais de um aviso. O menino que estão coroando é um impostor. O senhor soube que já vi que sua cabeça está perturbada. Senão já o teria enforcado, arrastado e escortejado por paixão. Pare! Eu o proíbo de colocar a coroa sobre a cabeça desse impostor. Eu sou o rei! Então a nobreza da Inglaterra descobre que ela é que deve resolver perplexa o dilema de quem seria o verdadeiro rei. É uma situação muito perigosa. Ela pode dividir o país e colocar em perigo a sucessão. Espere. Eu tenho a resposta. Não deixem de assistir o surpreendente clímax quando os dois jovens aventureiros desvendam o divertido mistério entre o príncipe e o mendigo. Não percam nossa próxima Disneylândia! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL